Depois de tudo o que já aprendemos sobre fluidos, devem ter uma noção do que é a grandeza de pressão. Vamos agora pensar sobre pressão quando falamos de pressão de um gás. Lembram-se qual é a diferença entre um gás e um líquido? São ambos fluidos, ambos tomam a forma dos recipientes em que se encontram, mas um gás é altamente compressível, enquanto que um líquido é praticamente incompressível. Vamos agora focar a nossa atenção nos gases. Imaginemos então que está aqui um recipiente. Vou desenhar um cubo. Este recipiente está cheio de gás. Do que é feito um gás? É constituído por moléculas do próprio gás. Estou a desenhar as moléculas, são estes pontinhos, e este recipiente contém muitas, muitas mais moléculas de gás do que as que desenhei, claro. Estas moléculas estão a movimentar-se em todas as direções. Esta pode estar a deslocar-se muito rapidamente nesta direção. Esta pode estar a deslocar-se um pouco mais devagar nesta direção. O que importa é perceber que todas as moléculas têm o seu próprio vetor velocidade. Estão constantemente a colidir umas com as outras e com as paredes do recipiente, e a mudar de velocidade. Vamos assumir que este gás é um gás ideal. Por ser um gás ideal, não há perda de energia nas colisões entre as moléculas e as paredes do recipiente. Todas as colisões são elásticas. E um entelinear? Também se conserva nestas colisões. Vamos tomar isto em consideração, até porque as situações que geralmente são analisadas quando começamos a estudar termodinâmica estão relacionadas com o conceito de gás ideal. Vamos então pensar no que significa pressão neste contexto. Quando falamos em pressão, pensamos em qualquer coisa que empurra uma superfície. Se pensarmos em pressão aqui, vou escolher arbitrariamente uma superfície, pode ser este lado, vamos ter em conta esta parede do recipiente. Qual a origem da pressão que é exercida nesta parede? Ora, tem origem nos bilhões e bilhões e trilhões de pequenos choques, de pequenas colisões. Vou desenhar um perfil da parede. Seja então isto a parede do recipiente vista de lado. Temos aqui as moléculas de gás que estão sempre em movimento. Se escolhermos um período de tempo arbitrariamente, verificamos que há sempre moléculas de gás que estão a colidir com a parede. Durante um intervalo de tempo muito curto, esta molécula poderia chocar com a parede e vir para aqui. Esta chocaria e deslocava-se para aqui. Esta descreveria, por exemplo, esta trajetória. Esta poderia deslocar-se na outra direção. Esta colidiria com a parede. O que acontece é que, como são tantas moléculas de gás, há sempre colisões das moléculas com a parede a qualquer momento. Quando as moléculas colidem com a parede, o seu momento linear altera-se. Há uma variação do momento linear. Agora lembrem-se, qualquer força corresponde à variação do momento linear com o tempo. Variação do momento linear no intervalo de tempo. O que estou a dizer é que, em qualquer intervalo de tempo, vai haver um conjunto de partículas cujo momento linear vai mudar, deste lado da parede, precisamente por terem colidido com a parede e terem transferido momento à parede. Isso vai dar origem a uma força. Se pensarmos no número de colisões, temos que pensar numa média, porque é difícil de seguir cada partícula individualmente. Quando estudarmos cinemática, concentrámos-nos no movimento de um objeto só. Mas, quando estamos a lidar com gases, não conseguimos acompanhar uma só partícula, a menos que tenhamos um inacreditável supercomputador. Podemos, então, afirmar que, em média, o momento linear deste conjunto de partículas muda, num certo período de tempo, e, por isso, a força exercida nesta parede vai ser igual a x ou a qualquer coisa. Se soubermos o módulo dessa força e a área da parede, podemos calcular a pressão, precisamente porque a pressão é igual ao módulo da força a dividir pela área. Como é que isto nos pode ajudar? Bom, quis que começassem por pensar um pouco sobre o que é a pressão. A seguir, vou falar-vos sobre a fórmula que precisam mesmo de conhecer quando estudam termodinâmica. Agora, que já sabem o significado de pressão no contexto de um gás contido num recipiente, vou dar-vos uma fórmula. E espero que, no fim deste vídeo, tenham percebido porquê que esta fórmula funciona. Imaginem, então, um gás ideal contido num recipiente. A pressão que este gás exerce nas paredes do recipiente, ou mesmo em qualquer ponto no interior do volume, porque o gás ficará homogéneo em determinada altura, e nós falaremos de entropia em futuros vídeos, mas a pressão no interior do recipiente e na sua superfície vezes o volume do recipiente é igual a uma constante. Esta relação é verificada experimentalmente em gases com um comportamento ideal a uma temperatura constante. Vamos ver em vídeos futuros que esta constante é proporcional à energia cinética média das moléculas do gás. E isto deve fazer-vos algum sentido. Se as moléculas estiverem a movimentar-se muito mais rápido, a sua energia cinética é maior. Há maior variação de momento linear nas colisões com a parede. E o número de colisões também aumenta, o que resulta num aumento de pressão. Vamos ver então se conseguimos perceber melhor porquê que a pressão vezes o volume é uma constante. Vamos analisar um exemplo. Vou desenhar. Não era isto que eu queria fazer. Vou usar uma cor diferente. Imaginem que isto é uma caixa cheia de moléculas de gás. Como vos mostrei no exemplo anterior, estas moléculas estão a colidir com as paredes do recipiente a uma certa taxa. Cada uma das moléculas pode ter uma energia cinética diferente, mas em média todas possuem uma certa energia cinética. O que aconteceria se eu fosse capaz de apertar esta caixa? Se eu diminuísse o volume desta caixa? Nota importante, teria que fazer isto de modo a garantir que o trabalho ou energia trocados com o exterior se compensavam. Mas voltaremos a este assunto mais tarde no próximo vídeo. Esta caixa contém o mesmo número de moléculas que a primeira caixa, mas o seu volume é menor. O que vai acontecer? Esta caixa contém o mesmo número de moléculas, tem o mesmo número de moléculas aqui, com a mesma energia cinética. Por isso, em média, estão a mover-se com as mesmas velocidades. O que acontece é que as moléculas desta caixa vão colidir mais vezes com as paredes do recipiente do que as moléculas da caixa maior. No mesmo intervalo de tempo em que esta partícula colide uma vez com a parede desta caixa, esta partícula pode colidir duas ou três vezes com a parede desta caixa, porque é mais pequena. As moléculas vão chocar com as paredes com uma maior frequência. Vamos ter mais mudanças de mente linear. Cada partícula irá originar mais força em cada superfície, porque cada partícula vai colidir mais vezes com cada superfície no mesmo período de tempo, e as próprias superfícies são mais pequenas. Temos mais força numa superfície, numa superfície menor, e isso origina maior pressão. Espero que isto vos pareça intuitivo. Tendo uma certa pressão nesta situação, se eu diminuir o volume, a pressão aumenta. O mesmo acontece num balão, o que faz que um balão rebente? A pressão do ar ou do hélio dentro do balão. Quanto mais apertarmos um balão, mais difícil se torna fazê-lo. Isto acontece porque a pressão dentro do balão aumenta quando diminuímos o seu volume. Então, se o volume diminuir, a pressão aumenta. Isso faz sentido, certo? Quando multiplicamos o volume pela pressão, o resultado é uma constante. Partindo de novo da situação inicial, o que vai acontecer se o volume da caixa aumentar? Digamos que eu tenho agora esta caixa muito maior. Deveria fazê-la mais proporcional, mas acho que percebe a ideia. Esta caixa tem o mesmo número de partículas. Se considerarmos que, no intervalo de tempo, esta molécula descreve esta trajetória e colide duas vezes com as paredes da caixa, nesta caixa maior, com paredes mais distantes, a partícula colide apenas uma vez no mesmo intervalo de tempo. Nesta caixa, as partículas colidem com as paredes menos vezes, em média, e as paredes têm uma área maior. Então, neste caso, quando o volume aumenta, a pressão dentro da caixa diminui. Note novamente que, durante a expansão, o trabalho e a energia trocados com o exterior compensam-se. E assim, espero que com isto, nunca se vão esquecer de que, em certas condições, o sistema pode evoluir de modo a que a pressão vezes o volume é igual a uma constante. E no próximo vídeo, vamos usar esta equação para resolver um problema. Até lá!